O médico Leandro Boldrini, acusado de mandar matar o filho Bernardo, foi interrogado por mais de três horas na tarde desta quarta-feira. No depoimento, ele negou as acusações e disse que a querança foi morta pela madrasta Graciele e pela amiga dela. Boldrini se declarou inocente do crime. Ele reconheceu que dava pouca atenção ao filho por falta de tempo. Leandro disse que só descobriu que a mulher Graciele estava envolvida no sumiço de Bernardo quando foi preso como suspeito e ela confessou ter matado o menino. Por orientação do advogado, Leandro não respondeu a uma série de questões feitas pela acusação. Ao fim de cada pergunta, havia silêncio no tribunal. Com relação àquela briga que nós ouvimos no quarto, onde o Bernardo grita por socorro, 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 de quem foi a ideia de fazer a gravação e os motivos.